É Natal É Natal Aleluia Aleluia Negou o tempo, negou o medo, negou o ódio e a tristeza Solta as palavras ao vento, nem só o ouro é riqueza É Natal, é Natal, existe o amor, existe a paz Levanta-te e aumenta os tempos, mais Natal que a vida faz É Natal, é Natal, mensagem de meio grata Homem que vive desde noite, só dá-me noia cansada Aleluia 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 E aí